E finalmente fechamos este formato de U numa mão, com a que tem dupla, que tem fixadores, não é? E fechamos e fazemos um novo quadrado. Já fazemos dois, temos que repetir isto mais três vezes. Vamos andar mais rápido. Quatro são para as paredes, uma e para o chão. Agora vou explicar, vou andar mais rápido para vocês já entenderam como é que funcionou, não é? Muito bem. Continuando. Agora vamos pôr a seguir, para em formato de U, aquele novo quadro de caixas, encaixes, fixadores, ganchos, chamem-lhe o que quiserem, pessoal. E mais um quadrado. Ter tudo nas quantidades certinhas que eu fui falando, pessoal, facilita imenso porque depois não sobra material e vocês não se confundem. Se fizerem muitas coisas a mais, depois podem se confundir um bocado e realmente não é boa política. Então nós seguimos bem aí as quantidades, como se fosse quase uma receita de culinária, não é? Para que as coisas vão sempre batendo certinho e depois, às vezes, não cause dúvidas no nosso trabalho, pessoal. Estava a pôr o U e a colocar uma fileira sem engates, sem os fixadores. E claro, formato de U sem fixadores depois não vai engatar e como não vai engatar, deu erro. Muito bem. Muito bem. Mais aqui, mais outra fileira de blocos enormes a engatar para fazer o U. E finalmente fechamos o U com os fixadores duplos e acabamos os 5 quadrados necessários. E agora, pessoal, vamos fazer o U. Só temos uma com 2 fixadores e vamos colocar um fixador numa das filas e outro fixador na outra das filas e faz o U. Agora, fechamos aqui a última ação em relação à estrutura dos nossos blocos. Pessoal, o que é que vamos fazer agora? Lembram-se lá o início de tudo, do raio da argamassa? Vamos começar a passar argamassa nisto tudo. Tudo isto tem que ter argamassa, pessoal, para unir os blocos uns aos outros. Não fica tudo solto, não é? Imaginem que um estressão civil, não é? Também passa lá o raio dos cimento nestes jogos. Vamos ver isso. Deixa-me ter só o risco de agir. Oi, oi, boa tarde. Fernando, para saber que estou a gravar? Oi, boa tarde, gravador. Chate, dois mestres do STW. Pronto. Vamos. Vamos ver isso. Vamos passar. Vamos lá então. Passar argamassa de argila bruta, que já tínhamos feito lá atrás. E vamos passar nestes quadrados de abrigo de bloco. Vamos passar em quatro. Não sei se é em quatro, se é em cinco. E vou passar nos quatro. Vou passar só em quatro dos cinco. Porque eu não tenho a certeza se eu tenho que passar. Eu acho que tenho. Não tenho a certeza, é melhor. Depois eu fecho. Pronto. Passamos num quarto. Voltamos a selecionar. T a T a várias vezes. Vamos passar na metade. Isso tem que ir agora sempre em quartos. Em quartos que vamos avançando. Metade. Uma vez. Pronto. Selecionamos isso numa mão. Posto na outra. E toca a espalhar mais argamassa. Vai ficar três quartos cobertos com argamassa. O lago está a voltar. Maldito lago. E finalmente. E finalmente. Isso. Uma mão. Na outra. Le tratei várias vezes. E cobrimos o primeiro quadrado. Com a argamassa. Um quadrado de abrigo de abrigo de abrigo coberto com argamassa. Isso. Temos já um quadrado coberto. Temos que cobrir mais. Eu acho que são mais os quatro. Mas eu não tenho a certeza. Eu vou cobrir os quatro. Agamassa de argamassa. Oitenta. O que é isso? É que eu sei que no fim de tudo tem que voltar a passar outra vez a argamassa para cobrar o chão. É isso que me está a deixar um bocado confuso. O que é isso? Agamassa de argamassa de argamassa de argamassa de abrigo de bloco com o quarto coberto. Quadrado de abrigo de bloco. A gamassa em tudo e depois desse. A gamassa em tudo pessoal vamos lá. Eu no último quadrado estou mesmo com dúvida. Mas vamos a isso vai ser a gamassa em tudo. Quero ver se consigo fazer de memória. Eu praticamente pessoal a forma que uso para memorizar é um bocado lógica. Às vezes nas quantidades é que tem que depois reler lá o documento para ver as quantidades, mas depois procurámos um bocadinho a lógica, mas este aqui às vezes o STW tem assim uma lógica um bocado doido, doidona, né? Portanto, tem sempre essa lógica. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui, continuando aqui a passar, quarto, vamos voltar, e se pegar nesse quarto na mão e argila na outra, tia várias vezes, vai ficar metade coberto. Pegar nesse metade coberto e argamassa na outra mão, tia várias vezes, e vai ficar dois terços, neste caso três, quatro cobertos. E depois pegar nesses três, quatro cobertos e argamassa novamente, e fazemos mais um quadrado com argamassa aí colocada. Mais um pouco menos, e os dois quadrados de abrigo de bloco restantes. Já pusemos num quarto, tia várias vezes, já a vamos pôr em metade. Já vamos pôr em metade. Já vamos pôr em metade. Já vamos pôr em metade. E vamos passar para três quartos. E assim, soltando... E finalmente pegarmos o que fiz com a piscina de argila bruta e passamos na totalidade do quadrado. Vamos beber mais um chiquitinho d'água, enquanto eu me lembro que às vezes pode ser um passeio. Não fervas, filha. Tem que pressionar no alto, e quando estamos na fogueira temos que nos lembrar de pressionar no alto para beber. Alto barra de espaço que pote na mão. Quando estamos em fogueiras ela não ferve, ela bebe. Se fizermos isso, o fogo vai fervendo para depois fazer o chá, ou o chá de frutas, ou o chá de ervas. Você abriu sua bochila. Selecione o que você deseja, você deseja cancelado. 45 Fome. Você abriu sua argamassa de argila bruta. 20. Quadrado de abrigo de bloco. Vamos para o último. Eu trateia várias vezes. Lag. Lag. Ah, duas vezes. 419 milissegundos. O ping levou 72 milissegundos. Você abriu sua voz quadrado de abrigo de argamassa de argila bruta. Lá vem outra vez o lag chatear-nos pessoal. Em cada ação que nós fazemos, gasta-se 5 de argamassa. Estava agora aqui a ver. Está quase a acabar a nossa argamassa. E vamos já... Vamos já aproveitar o que nós deixámos feito lá para trás. Lembrem-se, quando eu não jutei a argila pegajosa com o pó das ostras. Você abriu sua voz quadrado de abrigo com 3. Quadrado de abrigo de argamassa de argila bruta. 5. Vamos lá. Agora é hora de buscar isso pessoal. Já me acabou a argila agora. Acabamos as 100 unidades que tinha. Ai não dá com conta gratuita. Ai não dá. Já usei a 100. Agora é só buscar a argila pegajosa. É só buscar as conchas de ostras em pó. Tenho 70 de cada. E agora, depois de me ter acabado a argamassa bruta, volta a misturar e já volta a ter. Estão a ver como é que nós gerindo bem uma conta free, dá para fazer tudo. Compactos queimando com o mesmo trabalho, como se não fosse free, temos é que ser mais organizados. Portanto, outra vez, argila pegajosa numa mão. As conchas de pó. Até fazemos mais 70 pessoal. Portanto, é por isso que eu deixei aqui já pronta a argila pegajosa e as conchas em pó. As minhas coxas estão com as coxas fixadas nas coxas hoje. É por isso que eu já deixei o raio das coxas esmagadas. Conchas, conchas, não é coxa, não é coxa, não é coxa, não é coxa. É por isso que eu já deixei as conchas. Não parava a argila. Portanto, depois, chegar aqui, ó. Tac, 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 ó. Tac, 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 tac. E no tirinho, já provemos, afinal, que é 170, não de uma forma direta, mas tivemos os 170 unidades necessárias de uma forma indireta. E assim, se vamos jogando. Já temos mais 70. Temos 5, vamos chocar o 1. Vamos pegar nisto. E vamos lhe passar a argamassa. Meio coberta, porque aqui é só o 1. Vamos lá, até o 3. E temos noutra mão. Você não vê nenhuma maneira de usar esses dois itens juntos. Tem continuação. Procure a próxima parte.